Daniel, primeiramente, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Poxa, assim, a gente troca muita figurinha há bastante tempo, né? Desde Project Builder. Porra, tem muito tempo. Tu nem tinha cabelo branco, cara? Não, mentira, já tinha já. Tinha menos, mas tinha já. Mas, cara, conta pra galera que acompanha a Growth Machine quem é a Cortex e um pouco dessa jornada que você e o Léo tem traçado aí ao longo dos últimos anos. Legal, maravilha. Cara, a Cortex é uma plataforma de Big Data Analytics, tá? Em cima da qual a gente configurou seis soluções de inteligência com o objetivo de, com o propósito de alavancar o crescimento dos nossos clientes. Então, essas seis soluções, elas trabalham alinhadas ali num conceito de Growth Intelligence, né? Pra quem gosta das expressões em inglês. É, mas elas trabalham em cima desse conceito de inteligência de crescimento aonde a gente define como o trabalho, né? O uso de Big Data e ciência de dados em cima de dados externos do mercado independente do formato, estruturados ou não combinadas com o uso dessas tecnologias, dessas ciências com os dados internos das empresas, né? Voltado para as áreas de marketing e venda pra alavancar resultados desse tipo de decisão, desses executivos. Bacana. Assim, eu sei que vocês fizeram toda a jornada, vocês são investidos pela Redpoint, que é uma das maiores referências de Venture Capital, mas eu sei que essa saga não foi fácil, né? Não, não foi. Na verdade, a Cortex já é uma empresa relativamente velha, né? Digamos assim, a gente já tem dez anos de mercado aí. A gente começou muito focado na área de inteligência de mercado e com... Mais em serviço. Mais em serviço em cima de um framework de Big Data mesmo, mas pra cada cliente a gente desenvolvia projetos específicos ali. Nem existia o título Big Data nessa área. Nem existia, cara. Antigamente você tinha muito BI, você tinha muito tax mining, né? Muito monitoramento de dados externos, mas essa questão, esse conceito de Big Data, né? De variedade, de volume, de velocidade, ainda era uma coisa que ainda não existia muito. Então a gente começou muito nessa pegada, já trabalhando com esse tipo de tecnologia, mas não com esse conceito que ainda não existia, e fazendo projetos pra grandes empresas. Até o momento que a gente deu essa guinada de virar uma empresa de produto mesmo, né? Isso tem poucos anos pra cá, onde a gente começou a fazer as nossas rodadas de captação, e montamos essa plataforma de Big Data Analytics em cima da qual hoje em dia a gente já tem essas seis ofertas de inteligência pré-configuradas e com um foco muito específico nas áreas de marketing e vendas. Assim, a galera que acompanha o Growth Machine, a grande maioria são empreendedores, gestores, que querem ter a máquina rodando, né? E batem naquele desafio de encaixar a Product Market Fit, conseguir achar o modelo de abordagem, ir pra vendas. Eu sei que vocês estão muito bem, mas vocês penaram bastante pra achar nesse encaixe que vocês estão agora, né? Penamos bastante, penamos bastante. Conta um pouco dessa história do... Quais foram os erros e como é que vocês acharam essa direção, né? É... eu acho que... Talvez pelo nosso histórico, né? Por a gente ter vindo de uma empresa de serviço e muito focada em enterprise, a gente acabou desenvolvendo uma plataforma extremamente ampla, flexível e robusta, né? Que de um lado isso é muito bom porque você tem... Você tem um addressable marketing muito grande porque eu consigo usar a minha plataforma pra diversos casos de uso, mas de outro, traz uma complexidade muito grande, né? De você conseguir focar numa persona específica, focar numa dor, numa solução, e construir toda a sua máquina voltada pra isso, né? Então, eu acho que a gente teve um período de aprendizado muito grande de entender como é que a gente conseguiria focar, como é que a gente conseguiria ter um posicionamento mais focado que foi essa estratégia de Go to Apps, que a gente acabou... Perdão, de Go to Marketing baseada em Apps que a gente acabou desenvolvendo, de forma que facilitasse a construção da máquina e que a gente tivesse uma coisa mais escalável. De entender assim, primeira fase, você tinha um produto fantástico, mas que tinha uma amplitude de casos de uso muito grande. Exatamente. Então, primeira fase, produto fantástico, altamente flexível, com uma amplitude de casos de uso muito grande. O que isso acarretava? Diferentes personas, diferentes problemas que a gente poderia resolver. Então, quando você chegava num prospect, num potencial cliente, você tinha uma venda extremamente consultiva, né? Ah, deixa eu entender quais os desafios que tem aí dentro, tá? Dado esses desafios, deixa eu ver como é que a minha plataforma de Big Data vai poder te solucionar. Então, eu tinha que fazer um diagnóstico do cliente, voltar, entender como é que eu modelaria, como é que eu poderia apoiar aquilo dado a minha plataforma e, em cima disso, voltar para o cliente novamente, mostrar ali como seria esse caso de uso e o caminho seguir. Ou seja, uma venda extremamente consultiva, extremamente complexa, acabava que o ciclo longuíssimo, acabava que os próprios fundadores ou as pessoas muito antigas só que conseguiam fazer esse tipo de venda. Não conseguia trazer vendedor. Era difícil trazer vendedor, era difícil rampar esse cara rápido, era difícil treinar, dada a variedade e a complexidade de casos de uso. Então, isso dificultava você criar uma máquina de vendas propriamente dito. Mas é engraçado que, assim, como que isso... Eu ensino muito isso, eu bato muito isso na tecla durante os treinamentos, durante os projetos de consultoria, mas a impressão de como isso é contraintuitivo. Porque quando você olha, assim, o meu produto é linchado, é para um uso específico, eu vou vender menos. Se o meu produto servir para tudo, eu vou vender mais. Na prática, por que é tão mais difícil quando o produto é amplo? Eu acho que, na prática, isso se torna muito mais complexo, justamente pela dificuldade de você... Isso vai desde o marketing, desde o branding e do messaging, né? Porque se você tem 7, 8, 10 pessoas diferentes, com problemas diferentes que você se propõe a resolver, com formas diferentes de resolver esses problemas, você tem dificuldade de definir como você vai fazer o seu marketing, como que você vai passar essa mensagem para cada um desses caras, definir como é que você vai gerar lead, seja inbound, seja outbound, definir como é que você vai rampar e treinar seu time de vendas e também definir como é que você vai entregar isso. Então, o que eu acho que acontece muito, e que é o playbook, se você olhar, o playbook tradicional do Vale e tal, as empresas normalmente elas começam com um caso de uso específico, onde você vai aprender a fazer aquilo ali direito, você vai, depois que aprendeu e viu que você tem um certo market fit ali, você vai repetir, 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 até ganhar uma certa escala para você partir para o segundo, para você partir para o terceiro. Eu acho que, dada a nossa natureza, que a gente veio de uma empresa de serviço, já com uma plataforma muito ampla, a gente teve que... que eu tenho casos de uso, sei lá, eu tenho mais de 40 casos de uso diferentes na minha base de clientes, essa é a realidade, mas a gente teve que dar um narrow down ali e definir aqueles principais casos de uso que seriam o foco e os aceleradores, pelo menos de uma estratégia de entrada dentro do cliente, uma estratégia de land and expand, como é que eu consigo entrar dentro do cliente de forma mais previsível, rápida e escalável. Normal, animal. E como é que foi essa sacada, essa virada para o app e aí ver realmente o negócio tracionando? Cara, a gente passou por várias etapas, várias fases. Então, antes disso, a gente trouxe time de vendas e a gente teve um trabalho, um período de aprendizado de como treinar, como rampar esse time de vendas, que não deu muito certo, porque a gente ainda estava nesse play de plataforma, nessa venda whiteboard, digamos assim. Depois disso, a gente focou no inbound, de como é que a gente traria, além de ser difícil de treinar, tinha dificuldade de gerar leads para esse time de vendas. Então, a gente tentou resolver o problema de geração de leads via inbound, mas ainda a estratégia de plataforma não funcionou muito bem. Acho que é uma maneira também para o teu público, que é mais enterprise, não faz tanto sentido. Exatamente. Rapidamente a gente aprendeu que o inbound para a enterprise, isso não pega muito bem, não cola muito bem. Traz leads, mas traz muito lead desqualificado, difícil de trazer o cara de grande empresa direcionado para o que você precisa. Depois a gente montou a área de outbound e entendemos que no nosso play de enterprise tinha que ser o principal gerador de leads, ia ser via outbound mesmo. A gente montou a área, no começo a gente também sofreu dos mesmos problemas que a gente tinha sofrido lá anteriormente quando eu montei o time de vendas. A gente também teve esse problema de rampar, de treinar o pessoal, foi quando a gente desenvolveu essa estratégia de apps. Aí a partir dessa estratégia de apps, o que a gente fez? Primeiro uma... Você olhou para dentro ou você olhou para fora? Cara, a gente olhou essencialmente para as nossas dificuldades de montar a máquina de vendas, para as nossas dificuldades de conseguir rampar vendedores, de conseguir gerar leads, de conseguir comunicar melhor na ponta do marketing. E obviamente olhamos para fora também para poder definir quais seriam os apps ali que melhor diferenciassem a gente. Você fechou o app, depois o ICP, ou primeiro o ICP, depois o app? Como é que foi? Na verdade, como a gente começou como serviço e com esse Play de Plataforma, a gente já tinha muitos casos de uso... Uma carteira legal. Uma carteira legal e com muitos casos de uso diferentes na plataforma. Então a gente teve a oportunidade de utilizar a própria base para entender ali quais eram os principais ICPs, os principais casos de uso que a gente achava que estava colando mais e que poderiam ter um mercado endereçável mais interessante. e com base nisso a gente foi montando o roadmap de apps ali e esse posicionamento de inteligência de crescimento que a gente tem hoje. Aí, início, vocês mesmos vendendo, surgiu o app, vocês mesmos vendendo, quando é que veio a máquina? Eu sei que você tem uma estrutura bacana de demand generation aqui e uma estrutura bacana de account executive em São Paulo, tipo, fechador. Me conta um pouco de como é que você chegou na máquina, porque hoje você tem uma máquina. Perfeito. Eu acho que foi isso. Eu acho que o primeiro passo foi definir esses apps, esses casos de uso, que consequentemente você tem uma persona muito clara, com uma dor muito clara e com uma solução já pré-configurada para aquela persona. A partir do momento que a gente fez isso, facilitou o message do marketing, como que a gente comunica. Depois disso a gente desceu, eu acho que a palavra principal aqui é especialização. Então a gente começou a especializar toda a nossa área de outbound, então tendo ali SDRs e BDS focados na prospecção de cada um desses apps. E depois a gente começou a montar todo o time de field sales lá em São Paulo e também rampando esses vendedores focados pelos apps. Então o primeiro cara entra no primeiro quarter, no segundo quarter, num app específico, depois a gente rampa no outro e hoje em dia os vendedores já trabalham mais de um app. Então hoje em dia se você olhar na parte do marketing, a gente tem comunicações e mensagens focadas por app. Na parte do outbound é extremamente especializado, então a gente tem SDRs para cada um dos apps. E na ponta de vendas a gente começa rampando esses caras por apps, mas depois o meu... Hoje em dia a gente está trabalhando por carteira de contas, então eu deixo o cara vender todos os apps numa mesma carteira de contas que ele tem. Conta e não produto. Exatamente, conta e não produto. Legal, legal. Agora... Agora aqui no outbound é uma mistura de produto com conta. É mesmo? É. Mas por quê? Porque aqui normalmente você tem pessoas mais úneas, né? Você normalmente está trazendo gente sem formada e você vai rampando e vai treinando e aí é muito mais fácil você rampar e você especializar aquele cara para a medida que ele vai criando mais experiência, mais coraça, digamos assim, ele depois ir passando para uma área de vendas e depois ir vendo outros apps do que você tentar botar esse cara para vender tudo. Que é muito difícil você pegar um cara mais júnior, júnior ou mesmo pleno e falar assim, cara, toma aqui, sete aplicações diferentes, uma para comunicação, uma para inteligência de mercado, uma para vendas, uma para vendas para governo, aí você tem que aprender a linguagem disso, quais são as dores disso, como é que chama, quais são as empresas disso, qual é o perfil desses caras. É muita complexidade com um cara desse. Agora me conta uma coisa, cara. A gente viu aí o outbound ganhando visibilidade, ganhando relevância e a gente vê muita gente fazendo isso errado e eu sei que vocês estão indo muito bem. Como é que... O que você acha que foi um fator determinante para vocês terem uma estrutura que efetivamente consegue gerar demanda e tal? Eu sei que vocês são muito mais cold mail, né? Se quiser até falar um pouco sobre como é que está o teu processo de prospecção, mas o que você acha que foi esse encaixe aí que fez total diferença de uma estratégia onde você não conseguia ter demanda para essa estratégia, onde você está rampando, ampliando o time e tudo mais? Não. Cara, eu acho que o principal ponto, o primeiro ponto de todos, a condição necessária para a gente conseguir ter algum resultado foi essa estratégia de apps, esse foco. Eu diria que é foco. Então, é você focar em uma persona do PPS, em uma persona específica, em um caso de uso específico, em uma solução específica e começar a treinar em cima daquilo ali. O segundo momento que a gente começou a ter muito sucesso foi uma estratégia bem predictable revenue mesmo lá do Aaron. Muitas estratégias de volume. Então, a gente conseguiu criar ali... Acho que a gente tinha uma vantagem que a gente começou pelos apps que eram um pouco disruptivos, que não tinham muitas soluções comparativas ali no mercado. Então, isso facilitou com que a gente criasse sequências ali que não tinham que ter uma profundidade de conteúdo muito grande, mas pela novidade, pela inovação do que a gente estava trazendo, gerava interesse. Era fácil abrir a porta. Era fácil abrir a porta, exatamente. E a gente conseguiu um resultado muito bom numa estratégia de volume. Então, a gente lá, usando o outreach, enfim, as outras ferramentas de e-mail, de validação de e-mail e tudo mais, mas basicamente numa estratégia predictable revenue mesmo, de volume, a gente conseguiu gerar muito lead. Chegou num momento que a gente estava até queimando lead, porque eu demorei para crescer o time de vendas, no descasamento, dado o sucesso que a gente teve no alto balde. Você não esperava que virasse tão alto? A gente achou que isso fosse muito mais devagar e em três meses, explodiu de entrar leads. Então, foi um bom problema e a gente teve depois que correr para fazer com que a ponta de sales execution acompanhasse isso aí. Mas eu acho que a primeira coisa foi isso. Foi foco nesses apps. Eu acho que a segunda foi especialização dentro do time de outbound, dentro da estrutura. e essa estratégia de cool do meio funcionou muito bem. Olhando de fora, eu tenho a percepção de que você conseguiu... Eu não sei o quanto foi difícil, mas eu queria que você compartilhasse um pouco. Eu sei que um dos grandes desafios dos empreendedores, por mais que a corte seja uma empresa grande, é você sair de cena de vendas. Porque o fundador é o melhor vendedor sempre. Você fala com empolgação, você tem uma propriedade absurda. O que você acha que foi assim determinante de você conseguir achar o teu vendedor e meio que delegar isso e ter uma estrutura rodando como você tem agora? Legal. Isso é um desafio muito grande para os empreendedores. Eu acho que o primeiro ponto é você conseguir gerar um volume de leads decente para você poder começar a trazer time de vendas. Então, assim, é muito ruim quando você traz um vendedor e não consegue municiar ele com o volume de leads, porque aí o resto tudo não vai funcionar. Então, acho que essa é uma condição básica para você fazer isso. Uma segunda coisa que a gente absorveu, pelo menos que eu aprendi, é no começo você de fato tem que fazer a venda e tem que sentir que o negócio está fluindo de forma muito padronizada. Você já consegue de alguma forma playbookar aquilo ali para começar a passar para uma outra pessoa. E o terceiro ponto no nosso caso, como a gente é muito enterprise, são vendas mais complexas e de ticket médio mais alto, eu trouxe vendedores já um pouco mais experientes. Eles já estavam no mercado semelhante ao que você vende hoje? Já estavam no mercado semelhante, preferencialmente de size, já com 3, 4 anos de field sales. A minha venda é muito field, 100% field, por mais que a gente faça algumas coisas de reuniões virtuais e tal, online, mas a minha venda é a field sales. Então é trazer esse tipo de vendedor que ele já tem alguma experiência e você conseguir rampar ele de uma forma interessante. Então na verdade na rampagem eu tinha um volume de leads muito grande, eu já tinha ali todos os artefatos básicos montados, como pit deck, demos, modelos de proposta, etc. eu já tinha feito muitas vendas exatamente naquele formato e aí o trabalho foi treinar e depois acompanhar esses caras e enfim, nos primeiros, sei lá, 6 meses da montagem do time de vendas lá eu fazia quase que todas as reuniões com todos os vendedores ao mesmo tempo. Então era meio em Santos. Caraca, tua vida virou inferno, né? Exatamente. Eu não tinha nenhuma conta, mas eu participava de todas as reuniões. Irã. É isso. E aí você começa a desenvolver e depois o próprio time, aí você monta estratégias de padrinho, então os caras que vão chegando, você bota os caras que já estão mais velhos para ajudar a orientar e aí a coisa vai caminhando. Legal. Assim, é engraçado ver porque a gente ajuda bastante as empresas a irem para esse momento de playbookar, de padronizar, de realmente ter processo, mas é difícil ter essa disciplina, né? De construir isso. E vocês tiveram, né? É difícil e assim, eu acho que a minha opinião, pelo menos, é você nunca vai ter um playbook pronto. Assim, o teu playbook, ele vai estar em constante mudança, em constante evolução. Pelo menos numa empresa como a nossa, de plataforma, enterprise, com diversos casos de uso. Então, eu acho que o principal é você ter sempre essa inquietude de estar sempre questionando se a forma como está funcionando é a forma mais eficiente, é a forma que traz mais resultado ou se você tem que montar alguma coisa. eu acho que o que a gente viveu, e isso é interessante, porque acaba que hoje em dia playbook é a palavra da moda, né? Você tem playbook para tudo, você vai lá no Vale, tem uma porrada de playbook, aqui, principalmente para empresas size, SMB, tem playbook para a coisa toda, mas a gente sempre teve muita dificuldade de achar um playbook para o tipo de empresa que a gente era, que era uma empresa de plataforma, que não começou SMB, subiu para enterprise, começou direto enterprise, e com uma flexibilidade, com uma variedade de casos de uso muito grande. Então, assim, é difícil achar um playbook para isso, você tem, sei lá, Salesforce hoje em dia que já tem uma plataforma, mas os caras começaram lá, você não tem o playbookzinho de como é que você rampa e monta uma empresa assim, a gente começava de uma forma diferente. E mesmo eles, Minto, eles começaram SMB com CRM e depois subiram, a gente começou num formato um pouco diferente. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é você montar o seu próprio playbook. Claro, tem que consumir todas as referências, tem que ler, tem que estudar, mas, cara, você vai ter que adaptar para a tua realidade, tua realidade local, para o Brasil, para a tua indústria que você está e para o tipo de solução de empresa que você tem. E eu acho que a mensagem principal, pelo menos, é que a gente tem aqui com o time e é, cara, nunca fique satisfeito com o playbook que você tem hoje, porque você vai estar sempre mudando isso, você sempre pode melhorar. E a gente está mudando aí o tempo inteiro. Animal, cara. Agora, um ponto que a gente estava até conversando antes, inclusive ontem, chegando de São Paulo no aeroporto, mas, quando você faz uma estratégia nichada, e eu vi isso em alguns clientes meus, é que o raio de potencial conta, ele é um raio curto. Não é igual quando você está generalista. E eu imagino que, como você foi para uma estratégia de alto volume, mais predictable revenue, você rapidamente bateu na saturação. como é que está esse? Ótimo ponto. Essa fase que eu contei foi a primeira fase da nossa área de outbound. Como a gente é focado em enterprise, então você tem ali mil, no máximo duas mil contas que você tem que varrer. E essa estratégia mais predictable revenue, ela funciona muito quando você tem um universo muito grande, SMB, ou uma coisa mais generalista, como você falou, que você vai colocando lá, o cara não respondeu, bala para frente, você tem mais um monte de gente para botar ali na tua maquininha. Então, essa primeira fase, a gente começou a sentir uma certa saturação nessa estratégia de prospecção, que fez com que a gente, mais uma vez, mudasse um pouco o nosso playbook. E a gente voltasse a ter uma preocupação e reestruturar, e reestruturar mesmo a área. Não só a forma de prospectar, mas reestruturar a estrutura organizacional da área, reestruturar time, reestruturar formas de relacionamento entre as áreas, marketing, outbound, sales execution, de forma que a gente tivesse uma prospecção, uma venda mais provocativa. E é meio que nessa jornada que a gente está agora. A gente já começou a fazer isso há algum tempo, mas a gente mudou toda a estrutura de áreas e hoje em dia a gente se organiza por pods. Então, a gente montou sales pods, que hoje em dia eu tenho um account executive. Bem numa linha do Iaco, né? Exatamente, bem na linha do Iaco, do Winning by Design. Então a gente tem um account executive para cada dois SDRs, onde cada sales pod desse tem um conjunto de contas. Então o que a gente fez? A gente saiu de uma estratégia de volume para uma estratégia mais account-based. A gente saiu de áreas fornecedoras, onde aqui o outbound fornece o lead para cá, que ele usa e vende. E aí tem muito aquele problema, pô, o lead está ruim, a qualidade está boa, pô, eu mandei, o cara não vendeu, o cara não deu SQL, enfim, aquela disputa tradicional. Então a gente saiu da estratégia de volume para account-based e a gente saiu dessa dinâmica de áreas que servem uma a outra para uma dinâmica de pods. Então agora toda a responsabilidade por geração de leads, por qualificação, pela qualidade desse lead e pela própria venda, ela acaba sendo compartilhada com o próprio pod. Então acho que isso tem vários benefícios. Você vê o time mais integrado? Exatamente, eu vejo o time mais integrado, eu vejo menos ruído no sentido de que pô, o lead está ruim, não está ruim, etc, etc, porque o planejamento de quais contas prospectar, de como prospectar, semanalmente os pods fazem reuniões ali, então, pô, o que deu certo, o que deu errado, você tem uma troca muito maior, acaba que aquele objetivo é compartilhado. E outra coisa também muito interessante, além de você aproximar e melhorar essa questão do compartilhamento de objetivo e da qualidade dos leads, é a questão de treinamento, você acaba tendo os SDRs, o teu time, a tua equipe de outbound muito mais próximo do vendedor, entendendo muito mais como é que é o trabalho do vendedor, conseguindo rampar muito mais fácil, porque ele está vendo o que está dando certo, o que está dando errado na ponta com o vendedor e principalmente treinar para depois você transformar o cara num vendedor mesmo. Então hoje em dia os SDRs já vão em algumas reuniões com o próprio vendedor que ele gerou. Então eles vão nas reuniões com o vendedor, já vê como é que o vendedor faz o pitch, ou seja, então até como caminho de carreira mesmo, você já começa a aproximar e dar a visibilidade para onde o cara pode evoluir. E como é que você fez a segregação de pod? Você pegou indústria, mercado ou não? É só mesmo o time? Eu tenho um grupo de SDRs para um account executive e a gente define por conta. Então são carteiras de conta. No geral, a gente fecha por indústria, tá bom? Então, sei lá, esse trimestre aqui, esse pod vai atacar essas 300 contas que tem dois setores aqui focados ou três setores focados em cima disso. E aí você tem todo o planejamento trimestral de prospecção em cima disso. Muito menos volume, mas muito mais qualidade. Muito menos volume, mas muito mais qualidade e uma interação muito mais integrada. Um outro ponto que eu não contei também é quando a gente mudou para essa dinâmica de SalesPod, a gente trouxe o marketing para perto também. Então se você for olhar hoje em dia as nossas sequências de prospecção, elas são muito integradas entre marketing e outbound. Você começa primeiro com uma sequência, como eu já sei as 200, 300 contas que eu vou prospectar, isso já vai para o marketing, então toda a campanha de publicidade, de ads e tal, o marketing já vai fazendo para dar uma awareness nesses caras que a gente vai prospectar. Depois que isso entra, quando isso entra no funil do outbound mesmo, na sequência do outbound. O cara já teve contato com a marca, então vai ter um do zero. no LinkedIn, no Facebook, etc e tal, já tem alguma coisa para ficar ali na cabeça dele. Aí tem a prospecção do SDR, do outbound mesmo, perdão, a sequência do outbound. Se isso aqui não converter, aí ele volta para uma outra sequência de nutrim do próprio marketing e depois ele volta para uma sequência novamente do outbound. E aí a gente facilitou até a não estressar. Porque quando você está em uma estratégia de volume, acaba que você começa a estressar o outro. Você volta de novo. Você volta, você volta, você volta. Quando você tem, sei lá, 2 mil, cara, em dois meses você já varreu todo mundo. Então de dois em dois meses você está ali perturbando o cara. Chega uma hora e o cara fala assim, pô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Me tira da sua lista. Quase isso. E aí com essa estratégia de ser mais provocativo, account based, estruturado em pods e trazendo as áreas juntas uma da outra, a gente já tem agora sequência de prospecção que é onde eu sei que eu vou ter duas sequências de prospecção forte e outbound por ano, uma cada semestre nesse cara. Então eu dou o tempo do cara dar uma digerida, não ficar muito puto com a gente. Enquanto isso, o marketing está fazendo uma sequência dele para estar sempre tentando trazer valor, tentando trazer conteúdo de valor para aquele cara para ver se eventualmente ele volta a vir inbound para depois ele entrar em uma sequência novamente de outbound. Animal, cara, animal. Cara, se você pudesse dar uma dica para a galera que está tipo, olhando para a máquina, querendo estruturar, eu acho que o mais forte de vocês é que não foi um caminho fácil, vocês erraram muito, mas vocês chegaram no objetivo. O que você diria para o empreendedor que vai montar a máquina dele agora? Cara, assim, olhando um pouco o nosso tipo de empresa, plataforma, enterprise e tal, eu diria que a primeira delas é foco e priorização. Então, foca em algum caso de uso específico, foca em uma persona específica que você acha que você tem diferenciação e que você pode rampar, que isso vai facilitar todos os próximos desafios que você vai ter. eu acho que a segunda é a especialização, principalmente do outbound, porque isso facilita a ramp, facilita você escalar time e conseguir o volume de leads. Eu acho que depois disso, eu diria que é, cara, tenha certeza, tenha inquietude e a tranquilidade para mudar o que você está fazendo. porque eu acho que à medida que você vai evoluindo, você vai identificando novas coisas quebradas que podem ser consertadas e você consertando aquilo, você sobe para um outro patamar. Então, eu diria que essa segunda de mudança, de abraçar a mudança como uma coisa, a única coisa permanente é a mudança. Total. E eu acho que por fim, cara, procure montar um bom time porque é um desafio, você sabe disso melhor que ninguém, é um desafio extremamente complexo que sozinho, e eu acho que ninguém consegue montar isso. Então, eu acho que procuro se cercar de pessoas boas, inteligentes e com vontade de fazer isso acontecer. Eu acho que seriam as minhas principais mensagens aí para quem está começando essa jornada. É legal, cara. Parabéns pelo sucesso e obrigado de novo pelo seu tempo. Tamo junto. Tchau.